Olá, chegamos à nossa quinta e última dica desta série sobre como administrar bem o seu tempo. E a pergunta de hoje é, você se comunica bem? Acredite, a comunicação é fundamental para que você seja produtivo e use bem o seu tempo. Por quê? Simples, porque é através dela, da comunicação, que você se relaciona com os outros. E são eles, os outros, que facilitarão ou não que você alcance os seus objetivos. Bom, legal. Agora que concordamos que a comunicação é fundamental para que o nosso dia seja produtivo, vamos conversar um pouco sobre os cuidados que devemos ter. Para que a nossa comunicação seja eficaz, precisaremos tomar os seguintes cuidados. Toda vez que você depender de outras pessoas para realizar sua tarefa, é importante que você seja objetivo para que as pessoas consigam te entender. Estabeleça prazos viáveis e realistas para todos os envolvidos. Asegure que os outros irão cumprir a sua parte conforme negociado. Acompanhe a evolução do trabalho para garantir que não haja desvios e, se houver, antecipe-se e tome todas as providências. Mas, olha, também é fundamental que você cuide para eliminar alguns desperdiçadores de tempo. Ou, como alguns gostam de chamar, ladrões de tempo. Veja alguns exemplos. Falta de processos inteligentes, comunicação incorreta, ausência de objetivos e prazos determinados, falta de delegação, informações atrasadas, inadequadas ou mesmo imprecisas, retrabalho, seja seu ou de outra pessoa, desorganização pessoal, falta de autodisciplina, dificuldade em tomar decisões e falta de definição de prioridades, ou seja, falta de praticar a PDT, conforme nós vimos na nossa quarta dica, incapacidade de dizer não, falta de controles e avaliações, uso inadequado do telefone, internet, redes sociais, enfim, a lista de desperdiçadores de tempo é bem extensa e estes foram apenas alguns exemplos, os mais comuns. Pronto. Agora que você já sabe como fazer para ser dono do seu tempo, tenho a certeza que será muito mais produtivo e também mais feliz, com menos estresse e menos ansiedade. Parabéns, eu espero que tenham gostado também desta série e que eu realmente esteja contribuindo para que se torne mais produtivos, agora administrando melhor o seu tempo. Continuem conosco, semanalmente trazemos dicas para que você se mantenha atualizado e competitivo no mercado de trabalho. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, deixar um joinha e convide seus amigos. Eles também podem ter a oportunidade de aprender conosco aqui. Obrigado por sua participação e até a próxima série com dicas imperdíveis. Legenda Adriana Zanotto